Quais são as promessas que a gente tem, ou pelo menos indicar, a gente tem umas 4, 5 aí que pode aparecer nos próximos meses ou anos aí. Vamos pegar ali no 20, no sub-20, que são categorias mais próximas do profissional. Sim, tá mais na iminência, né? A gente teve um jogo aí no Goiano com 8 atletas formados pelo Vila no banco de reserva. Um era o Tony, né, que já tem 28, tudo bem. Mas 7 atletas estavam treinando nos campos debaixo do CT há pouco tempo. Então a gente, o processo natural é isso. O atleta do 20 que tá no profissional são atletas que a gente tá vendo ali uma projeção. Eles não tão lá por indicação, por sorteio. Então são atletas aí que a torcida do Vila pode acompanhar. Não só eles, no sub-20 também. Porque às vezes um atleta ali, a posição dele no profissional ainda não tem espaço. Ele merece, mas ainda não chegou a hora. E chegou alguns atletas agora também, que a gente trouxe aí pós-Coba São Paulo. Atletas aí que eu tenho convicção que durante o ano eles vão figurar aí no time profissional, nesse processo de transição. São bons atletas. E assim, convido a torcida a assistir os jogos da base, né? Sim, cara. Eles serão bem divulgados no Instagram do clube. Tem o Instagram da base, aquele Tigrão Base Oficial. Vão ser bem divulgados os jogos lá pro pessoal conhecer e criar as próprias convicções ali de quem eles acham que são atletas que podem render aí pro Vila Nova. Sim, sim. Esses atletas que a gente traz da sub-20, o Vila traz sem... E tem a condição de ser clube formador levando eles pro profissional ou não? Eles já vêm com outro clube... Não, eu entendi... Como que funciona esse processo? Eu já entendi a sua pergunta. É o mecanismo de solidariedade. Isso. Que são aqueles 5% que a FIFA segura pros clubes que formaram. É por isso que é bom trazer gente inteligente. Tá vendo que você não sabe... O entrevistador não sabe formular uma pergunta, o maior cara saca o negócio. Não, não. Não é isso não. A gente aprende junto toda hora. O mecanismo de solidariedade são os 5% que a FIFA segura de cada jogador... Pra quem formou. Para os clubes. Todos que participaram da formação do atleta. Mas esse 5% é diluído, então? É, bem fatiado. Entendeu? Então, vamos dar um exemplo aqui de um atleta que a gente trouxe agora da Copa São Paulo. Do sub-20, Gabriel Vidal. É um meia de 18 anos. Que a gente trouxe ele da Linense. Lá de São Paulo. Antes da Linense, ele esteve num clube do futebol paulista. Agora não fugiu aqui. Ele esteve no Castanhal, do Pará. E estava por último na Linense. E agora ele vai pro Vila. Vamos falar que ele está aí no Vila com 18, com 19, com 20, com 21. Então, de repente, com 22 anos, o Vila vende ele por 10 milhões de reais. Então, a FIFA vai... Amém, amém. Amém. De dólares, de dólares. Amém. Mais amém ainda. A FIFA vai entender que todos os clubes, que ele foi registrado durante o período de base, até os 21 anos, se eu não me engano, ou 23. Acho que até os 23. A FIFA entende como formação. Isso é uma coisa do jurídico do clube. Entender melhor do que eu isso aí. Mas ela entende que todos esses clubes que o atleta passou durante a cidade têm direito a fatias de 5% desses 10 milhões. Entendeu? Um exemplo aqui, o Fernando Regis. Ele esteve no período de formação no Vila. Eu lembro que em 2015, numa reunião do Conselho do Clube, o pessoal estava passando o boné ali, uma vaquinha, porque no fim ia fechar o mês. E o trem estava feio, sem dinheiro, o time precisava subir. E do nada o Fernando Regis foi vendido. Acho que do Porto para o Manchester City, não lembro. E aí pingou para o Vila Nova 800 mil reais, que salvou. Entendeu? Então, em qualquer transação, o Fernando está no Sevilha. Se ele for para um outro clube, envolvendo compensação financeira, o Vila pinga para nós. Se ele tivesse jogado em outro clube, vou dar um exemplo de uma escolinha, referência de um amigo meu, Thales Canu, o Desportivo Real. Se ele tivesse passado na escolinha do Desportivo Real com 13, 14 anos, pingaria um pouco lá para o Desportivo Real. Então, todos os clubes que fazem parte desse processo. O Michael agora, ele esteve no Monte Cristo, esteve no Goiânia. Ambos pegaram ali 90 mil reais, 100 e poucos mil reais, pelo pouco período que ele ficou nesses clubes. Então, é como se você tivesse uma taxazinha ali, eterna, no jogador, até ele aposentar. Obrigado!